A 2 de novembro e agora a gente conseguiu a Karen, que é muito conhecida, a Karen Rodrigues, ela tem um programa pré-conhecida nessa área, de pessoas que gostam desses programas, ela tem um programa de TV online, Nave Galáctica, e ela está sempre fazendo programas, recebendo pessoas interessantes, como essas que eu já citei, e ela tem uma colega, elas duas fazem junto, que é a Liliana Ferlim. Então a Karen hoje de manhã deu uma palestra bárbara para a gente nesses assuntos, amanhã ela vai dar um workshop sobre o contato dela com os arturianos, explicar tudo isso, e sobre o trabalho que ela faz com a mesa arturiana que ela recebeu, então uma ferramenta de cura, em todos os aspectos, pode trabalhar a área financeira, a saúde, os relacionamentos, enfim, o problema que as pessoas têm. Então essa mesa radiônica arturiana faz esse trabalho, e a Liliana Ferlim está dando palestra nesse momento, inclusive estava interessantíssima, eu não conseguia desgrudar, meu irmão falava, eu não estava na hora, meu filho mandando, eu falava, mais um pouquinho, né? Mas a gente veio, a Liliana está lá fazendo, está sendo gravada, então depois vão poder assistir. E a Liliana também é uma pessoa contatada, ela está dando um relato dos contatos e da mediunidade, o que os ETs fizeram, abrir os campos dela e tudo que ela está podendo fazer por causa disso, né? Segunda-feira eles vão passar atendendo, estão com a agenda praticamente cheia, não sei se tem uma ou outra vaga. A Karen vai atender com a mesa arturiana, a Liliana com o tarô egípcio e com tudo que ela vê na gente, e este aqui também vai atender com tudo que ele faz, que é um monte de coisa, né? Inclusive limpezas profundas de coisas que são implantadas, que são colocadas, que a gente mesmo adquire através do pensamento, então ele faz assim limpezas de magias, coisas profundas, e tem todo esse trabalho com os arturianos também, não é isso, né? Tá, então, eles três vão estar atendendo na segunda-feira o dia inteiro. E amanhã ainda tem esse... E a Dani, minha nora, que é uma pessoa que ama os animaizinhos, se tornou vegana por causa disso, ela falou, olha aí o Dorinho lá, falando que ama os animais, que tem um trabalho com os animais, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. Aí eu falei com a Karen, aquela coisa. Falamos e o Dorinho topou, e foi de última hora, gente, isso foi, tipo, hoje é sábado? Foi terça ou quarta, né, Dorinho? Terça ou quarta. Deus abençoe que a gente receba muita informação, aprendizado, amor, para que a gente continue aí cuidando desses animaizinhos, nossos irmãozinhos, né? Então, agora a palavra com o Dorinho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner Dorinho, sou um terapeuta espiritual. Como me tornei um terapeuta? Através, eu tinha edepsia, eu tive distúrbio espiritual, descobri como numa casa cardicista. Isso, eu sou filho de uma mãe de santo, pai de federação espírita, e a gente vai aprendendo. E eu nasci com o dom da evidência, auditiva e visual. Então, a gente, quem acredita, eu vejo o eu, aquilo que muita gente não vê. Até eu ficava assustado. Quando eu entrava no metrô, eu via notado e o metrô estava vazio. Eu via os dois lados. Nisso, eu trabalhei dez anos numa casa cardicista, e aí conheci a minha esposa, Karen Rodrigues, que era ufóloga, né? Terapeuta, ela me ensinou a mesa dos arcturianos. E eu comecei também a ver os seres. Veio de uma família que tinha dezoito gatos e dezoito cachorros. Então, eu nasci no meio dos cachorros, no meio dos gatos. O nome, a minha mãe dá nome de gente para todos os cachorros, os gatos. E a minha família, a minha irmã, ela tem mais ou menos nove ou dez gatos, não lembro? Eu tenho cinco cachorros e quatro gatos. E a gente tem uma cachorra que a gente deixa no abrigo, no hotelzinho mesmo. E eu pego ela quando a gente vai para o sítio. Porque não dá, porque é muito cachorro o lugar que a gente mora. Minha mulher me mata. Ela me chamou para ir para lá, só que eu levei a bagagem. Eu levei os cachorros, os gatos, e eu não posso ver nenhum na rua, que eu quero estar junto. E como eu conheci os protetores de animais? Foi através do Luan. Meu cachorro Hot Vag, ele tinha bichero no ouvido e tinha as duas pernas quebradas. No abrigo eu falei, é esse que eu quero para a minha casa. Aí ele foi tratado lá. E eu comecei a ajudar. Eu trabalhava na Rádio Mundial, trabalhava também na MKK com dois programas. Tinha um de TV também. E comecei a me apaixonar muito pelos bichos. Já era. Só que sempre daquele jeito. Eu pegava o animal aqui, ficava com ele o tempo e doava para um, doava para outro. E conheci a Adriana Sbano, porque eu também sou professor de dança cigana. Adriana Sbano, para quem conhece, é ela que fez o negócio dos... Ai, meu Deus do céu. MK, né? Não, que fez o negócio dos cachorros... Como é que chama? Os bans? Não, não é pânico. Ah, mas ele fica achando os beagles. É, os beagles. Ela foi lá nos beagles. E eu fui numa festa dela. Depois eu comecei a ir em eventos de proteção, porque ela arrecadava ração. E nisso, ela foi me contando sobre o que acontece. Os protetores vão para socorrer um cachorro. Aí, muitas pessoas são ignorantes. É um judio, tem gravação, tem tudo. Elas não querem saber. Os protetores são agredidos. Ao mesmo tempo, a polícia chega, porque eles não querem saber. Tem gente que não admite, não quer doar o cachorro, mas também não quer tratar do cachorro. É bonitinho chegar para comprar um cachorro e está lá... Nossa, minha filhinha quer um cachorro. Nossa, pegou. Aí, chegou dentro de casa, o cachorro, ele não está acostumado. Alguns, que são os lugares que têm realmente um tratamento bom, é ensinado já no jornal. Alguns fazem em qualquer lugar, especialmente quem não conhece, pega o macho, o macho está imbejando em todo lugar. Aí, o que ela faz? Eu vou doar. Ela pega, doa com uma pessoa, que a pessoa não aguenta também, põe na rua. Vai o protetor lá, o que acontece? Depois, ninguém quer, porque o cachorro está castrado, o cachorro não está isso. são todos maltratados. Os cachorros e os protetores também não são levados a sério. Porque, gente, a maior proteção que tem, se você hoje quer um animalzinho, não precisa comprar, pede doação, senão, fala para o protetor, olha, eu posso te dar a ação, se tem um abrigo aí, eu pego todo final de semana para a minha filha, pego um dia por semana à noite. Gente, o que falta é união e conversa. A gente tenta, eu estou falando mais do que vocês vieram escutar aqui, porque isso aqui está sendo ao vivo também, a gente está transmitindo para o pessoal ter consciência. E ter um animal hoje não é um brinquedo. E quando você escolhe um animal, ele pode ser a sua alma gêmea. A alma gêmea é que ele veio para ser o seu amigo, o seu parceiro. E o animal também, o que acontece? Todo mundo chega em casa, o animal está lá abanando o rabinho, ninguém sabe o que é, porque ele quer te ver bem. Ele quer te ver muito bem, então ele pega, absorve aquela energia, todo mundo fala assim, mas, pô, eu faço uma terapia, mas o meu animal é nervoso, ele briga com o outro, mas ninguém sabe que ele está absorvendo, porque ele quer ver você bem. Aí a pessoa fala, mas existe alguém que cuida? Através dessas pessoas, eu me tornei um terapeuta, mas também impede. Então, eu já trabalho com as duas coisas difíceis. eu trabalho com a terapia de melbosedeque para casais, que é uma briga terrível, e trabalho com a terapia também para PET. Eu trabalho com oito terapias diferentes. Trabalho com a terapia dos cristais, que é para a gente alinhar os chakras dos PET. Trabalho com orgonites, gente, orgonites são os dispositivos científicos que você trouxe. Algum aí, amor? Não, está na bolsa. Não, eu tenho dentro da minha bolsa, eu tenho orgonite. Eu tenho um próprio que é dos PET. Gente, só um minutinho, eu vou pegar para mostrar para vocês. Passar aqui, que a bolsa aqui não falta nada, não. Já trouxe o que se precisar. E muita gente também tem aquele costume de sair de casa e dar tchau para o animal. Gente, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Porque o animalzinho é que nem uma criança, ele fica esperando, aí você dá tchau, ele fica triste o dia todo. Aí na hora que você chega, ele está lá abanando o rabinho, aí você está nervoso. Pô, aquele cara me deu uma fechada, chuta o cachorro para cá, pega o gato, ah, não quero saber de você. E não é assim. A gente tem que ter consciência que esses cachorros e esses gatos estão simplesmente absorvendo. O que eu trabalho? Mas na hora que eu saio, eu vou dar tchau? Não, não é assim. Veja bem, o que acontece? Existe uma terapia que se chama uma música, por exemplo, a música, você coloca uma música que você gosta e coloca para ele. Então na hora que você sai, em vez de você falar tchau, porque ele entende tudo o que você fala. Tem animal que ele já, ele faz, como que eu posso falar para você? Ele canaliza, ele absorve a sua energia e ao mesmo tempo ele fala com telepatia para você. Tem animais que falam, eu mesmo, que eu já aprendi a entender os animais, e a conversar com eles. Então, aquilo que fala, eu saí de casa, fala papai, isso e aquilo. E eu falo com ele, só não dou tchau, que nem a gente foi viajar, saímos no dia normal, sem falar com eles. Você coloca uma música, ele está acostumado com aquela música, aquilo relaxa o animal. Outra coisa também, gente, as cores, para vocês darem ação para o animal. Como eu trabalho com cromoterapia também, todo mundo pega e fala, olha que bebedouro bonito, que latinha de comida vermelha, coisa mais linda. O vermelho, para um animal que ele não enxerga bem, eu não sou veterinário, mas eu pesquiso bastante, aquilo ofusca o olhar dele. Então, ele fica nervoso através disso. Qual as cores boas? O branco, o amarelo e o azul. São ótimos para vocês colocarem comida, inclusive para vocês passarem para as pessoas, porque acalma o animal, relaxa. Por exemplo, a caminha que ele dorme, você põe vermelha, você pode ver que a maioria que vocês pegam por aí o vermelho é briga, é alguma coisa que passa aquela energia muito forte para o animal. Então, eu falo para não ter o vermelho, que é uma energia mais tranquila, que nem a música. A música, como a gente coloca uma música para relaxar, o animal também. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, meu cachorro é tão bravo, tão nervoso, eu não sei o que está acontecendo com ele. Muitas vezes, esse nervoso, gente, por que que é? Porque ele está sentindo o cheiro de um cachorro a quilômetros, que ela pode estar no cio, ela pode estar querendo alguma coisa de briga com o seu cachorro. E isso faz o gato, o cachorro, estar mijando na casa inteira, fora da areia, que a areia também, eu passo uma dica boa para vocês, todo mundo fala, o cheiro não acaba dentro da minha casa. Gente, sal grosso, areia, farinha de mão de obra, aquela grossa, colocou, colocou a areia, o cheiro não sai. Vocês precisam só de um fazinho para estar trocando, e esse cheiro não perturba dentro de casa. Então, isso vai acalmar você e vai deixar seu animal mais calmo. Eu trabalho com os organites, porque a gente, esse organite é feito com pote de ferro, pote de alumínio, cristais e pópia. no ser humano, ele absorve as energias raras, celulares, microondas, que a gente não vê. Também absorve as energias negativas, transformando em positiva. Num animal, é que eu não estou com um vídeo aqui que não deu para a gente colocar, que eu tenho a clarinha, que a minha fúria, está há seis anos comigo, a minha filha, a minha esposa, meus filhos, tem tudo o seu nome dela. Então, você alinha o chakra dela. O que é alinhar o chakra? É você colocar um organite, colocar a mão no coraçãozinho do animal e colocar em cima. Você está acalmando ele, porque normalmente ele começa a pulsar. E aqui atrás é onde você pega nas asas de anjo, é onde ele pega as energias negativas da gente, que a gente não consegue saber de onde vem aquele nervosismo do animal. Então, a gente usa os organites para alinhar. O organite também é colocado do lado da caminha para ele dormir. Vocês podem ver que o animal é que nem a gente. De repente, ele começa a dormir virando de um lado para o outro. Ninguém sabe. Eu tenho uma gata que ela começa a mexer na cama inteira. Quando a gente dorme, são três gatos que se dá por cima da gente. E é uma bagunça tremenda. O que eu passo para os protetores? A gente precisa ter mais força, gente, porque se a gente não consegue mexer com a política, desculpa estar falando disso, mas a gente consegue mexer com as pessoas. não é só chegar e ter um animal, é aprender a castrar, é pegar um animal e falar, não, eu não vou levar para a minha casa, mas adotar um animal. Vocês são protetores, né? Todo mundo aqui é protetor? Saco cheio, né? Sobre a sua cara, eu já vi, né? Tá assim, tipo, tentando... Seu nome é? Essa cara é assim. Seu nome é? Ana Clara. Ana Clara. Maria Helena. Maria Helena? Ah, então você gosta da Maria Clara. A minha puta chama Clarinha. Aí também tem várias charastras. Então, o que acontece? O animal, ele pega o seu jeito. Ele pega o seu jeito, ele pega tudo. Por exemplo, eu brinco muito. A minha Clarinha, ela dança, se colocar aqui, ela para dançar, ela dança, se procurar, ela para dar um rei que ela vai deixar. Mas eu tenho a Kika, que é da minha mulher, uma sagitariana brava, da Nádia, eu tenho uma vira-lata em casa que ela é também a mesma coisa, brava. Tem dia que ela está cismada, ela pega, quer me morder de qualquer jeito e ela vive adotando. Ela passa na comunidade perto da minha casa, ela já trouxe um pudão lá que quebrou a pata, um velho, ele não escuta. é meio cego e ele sai brigando com o Rottweiler por causa da comida, porque ele não enxerga que a dele está do lado. Aí você tem que pegar ele e colocar lá, fora que late nas consultas inteiras. Então a gente precisa estar, gente, é fazendo eventos, eu não sei, fica difícil para vocês, fazer evento aqui para a Pet, a gente se reúne lá em danças, a gente se reúne até mesmo fazendo karaokê, fazendo beneficente para arrecadar a ração. E ao mesmo tempo, eu não sei de vocês, a ONG, onde vocês participam, tem alguém aqui que é de ONG? Aqui. O que? Você queria me falar sobre a ONG? Você quer vir aqui? aqui, seu nome é? Valéria. Valéria, por favor. Ah, é? É? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, gente. Falar sobre a ONG. Porque a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo na cidade para eu estar ajudando vocês. Porque eu estou em São Paulo, eu tenho uma TV, posso estar ajudando vocês aqui. Dona, limpar depois um pouco dos bendimentos dos animais que é importante. Vou chegar. Não sei. Tudo bom? Então, Valéria, o que você fala sobre isso? Bom, essa ONG que eu conheci tem cinco anos que eu participo. Certo. E mudou totalmente minha vida. Eu era pessoa feliz. Eu continuo feliz. É, eu não, mas eu era pessoa mais alegre, mais motivada com a vida. E aí eu vivendo uma realidade muito cruel, triste, não da ONG. Porque a ONG em si, ela é assim, um patrimônio de Deus. Porque normalmente são sete ONGs que nós temos aqui em Capo Grande. Seis delas tem os animais dentro. E normalmente sempre uma pessoa que resolve cuidar desses animais, sempre procura cuidar e acaba ficando sozinha. E isso que mata. Porque aquela pessoa que abriu a ONG, que começou com tanto de gente ali acompanhando, daqui a pouco ela está sozinha. Então, eu que participo dessa ONG que chama Viralatas, eu vejo a realidade da Cleusa. A Cleusa, ela virou uma prisioneira dentro daquele espaço. ela tinha a casa dela, ela tinha o trabalho dela de sete anos, tinha o salário dela e ajudava uma senhora chamada Dona Sueli, Sueli Craveiro. Porque até o nome aqui do centro cirúrgico passou a ser chamada Sueli Craveiro em homenagem. Então, a Dona Cleusa ajudava a Dona Sueli. A Dona Sueli, em dois anos que ela abriu a ONG e a Latas, através de uma pessoa que cedeu o espaço ali, mas não é da ONG, o espaço é cedido. E eu vi uma reunião de pessoas, elas abriram e em dois anos a Dona Sueli faleceu. Ela era uma senhora de idade, tinha um problema no meu coração e justamente pelo peso dos animais, pelo procedimento de ONG que não aguentou o corpite lá. Era o que eu sei, não conheci a Dona Sueli, não tinha esse prazer. E aí a Cleusa que ajudava ela começou a ir lá e passou e ficou sozinha. No final das contas, elas dividiram a ONG e a Cleusa ficou com a Virulatas e continuou. Aí tinha uma mantenedora que até 2015 dava as rações e então ainda a coisa ia. Essa mantenedora também cansou porque ela não tinha organização, não tinha as pessoas ajudando. Ficou uma família só ajudando com toda a ração, toda a alimentação da Cleusa. Aí também, em 2015, encerrou. A Cleusa continuou sozinha. nesse meio tempo que eu estou com ela. E quase que é assim, de voluntário, mesmo presente, são quatro, duas presentes, uma aqui que me parece mais humanitária, eu com o tempo, com a... e vejo assim, não entendo a mãe da Cleusa, a mãe dela morreu, ela estava pedindo um colchão de água, não deu nem tempo. Então, sabe, ela deixou de viver a vida dela para viver a responsabilidade dessa ONG. E hoje a ONG não tem, assim, por exemplo, a gente usa clínica veterinária. Certo. Pouquíssimo desconto, não tem nenhuma clínica assim, fala, fiz uma tabela organizada para a ONG, não, a gente fica correndo. Os animais de ONG, por exemplo, normalmente são 40, 50, tem 100, chega a 100. O que eu trabalho muito nas ONGs são o mecimento, que é uma coisa barata, são ervas, eu trabalho com ervas, eu trabalho com mecimento, então você benze o animal e benze o dono. E a gente benze também a ONG, porque ali eles trazem a energia daquele dono que abandonou, que é muito difícil. Por exemplo, a pessoa chega que não tem prática, ela vai pegar o animal ou ela vai com a mão em cima? Não. Porque ela está com medo dele estar... E bater, né? Ele está traumatizado. Ele está traumatizado. Aí sempre que eu vou em um bom e mal que eu acho na mão, a primeira coisa que eu olho, eu vou, ponho a mão para trás, pego um pouquinho de comida e coloco na mão. Se ele comer, também. Se ele não comer, eu procuro dar um jeito de chamar o protetor, porque é uma coisa... É muito rápido. É prática. O que você acha que o protetor tem, assim, que na hora facilita? O que facilita é assim, ele está com a energia e com o coração. Na verdade, eu atendo os... Eu posso, por exemplo, quando acabar aqui, quem for protetor, eu posso estar fazendo uma energia, limpando eles, é uma coisa de 10, 15 minutos, para ele ter aquela energia positiva. Mas o que acontece com o protetor? Ele precisa sempre estar limpo, porque ele está pegando a energia do ex-dono. O ex-dono do cachorro. Então, se o cachorro está naquele jeito, é porque ele pegou a energia do dono. É o dono que passou aquela energia. Então, por isso que eu me tornei um terapeuta, um terapeuta dos animais. Porque as ONGs, eu atendo e não cobro nada. Mas quando vem uma pessoa que compra um cachorro, tudo, a gente tem que estar atendendo também o dono. Então, não é tanto pelo animal, você tem que atender o dono. Você tem energia. É, e nas ONGs, eu vou fazendo limpeza, trabalho com limpeza energética, trabalho com limpeza dos orgulhos, isso, né? Você está falando uma coisa assim, não é? Porque eu, quando eu conhecia a ONGs, os animais eram todos encarcerados, né? Na ideia das baias. E eu chegava lá, saia muito triste, eu falei, não vou voltar aqui mais, porque eu já sofro de chegar, já sofro assim, de ir embora e ver os todos. Falei, olha, tem na internet várias ONGs que soltam os animais. Eu não conheço, não, Valéria, sim, Valéria, não, Valéria, e foi. Começamos, eu sou o padre. E eu, toda vez que eu vou na ONG, não há tantas vezes, sempre que eu vou, eu pego em mim, rezo em pai nosso, toda vez, toda vez, um pulo, rezo em pai nosso, tal, eu fico ele, a vida com todos, para de latir, ela fala, Valéria, tem gente que chega aqui, os cachorros com louco, desesperado, não para. Você, ela sempre fala isso, eu falo, queridos, eu chego assim, quanto amor, eu faço meu pai nosso, aí eu, não sei, tudo que você faz com o pai, no INGU, tem uma ONG, são 230 cachorros, todos soltos, eu peguei meu hotbar, ele estava solto, e na minha casa, quem manda, sempre é a mulher, porque eu tenho uma pulo, de 2,5 kg, e uma Iorque, de 1,8 kg, essa Iorque, gente, ela era de uma, de um canil, onde ela era usada, para procriar, só que a dona, é muito bem amiga, ela chegou e falou assim, olha, vou te dar, deu para mim, eu dei para minha esposa, que é a nossa filha loira, a nossa, saiu homem, né, fica a vontade, fala, fala, fala para ela, como é que o cachorro, transmuta energia, para ele entender, porque é melhor, quando solta, então sobe aqui, vamos lá, eu vou fazer a palestra, para você, pode vir aqui, pode vir essa cara, Rodrigues também, sobe aqui, vamos lá, a palestra é sua, só para você, transmutar energia, é ele, o animal, ele é da natureza, né, então ele precisa rolar na grama, para transmutar energia, ele precisa da terra, de gaia, então quando o cachorro, quando você vai no parque, o cachorro, ele começa a se arrastar, a rolar na grama, não é porque ele está brincando, ele está trocando energia, e se reparando energeticamente, e cachorro que fica preso, em cativeirinho, eles ficam estressados, porque é a mesma coisa, que você pegar um bandido, e botar na cadeia, é a mesma coisa, é, para você imaginar, essa cachorrinha Ayumi, ela me já criou um cachorrinho, por quê? Porque ela foi ligada com um machinho, então ela faz, a nossa clarinha, ela criou o nosso peato, eu pedi o gatinho, de rua, e ela deu de mamar o gato, ela nunca foi mãe, ela não é, meus cachorros, não são castrados, mas também não saem na rua, gente, eu até penso em castrar, mas às vezes eu penso, não sai, a gente mora em casa, tem um quintal maravilhoso, e fica lá, então, a terra, ela transmuta energia, até para a gente, porque muita gente fala assim, eu estou cansado disso, cansado daquilo, e o que acontece? Nada melhor, pessoal, do que vocês, andar descalço na terra, é abraçar uma árvore, imaginar que o canudinho, está saindo da árvore, está passando aquela energia, positiva para você, passando aquela energia, que vocês imaginam, porque o animal, ele não veio nesse mundo, para estar aqui junto de nós, estar aqui junto, dessas pessoas, que não sabem cuidar, Deus deu o animal, para ele, trazer a paz, dentro da sua casa, mesmo, uma cobra, que a gente encontra na rua, ela só vai te picar, se você mexer com ela, porque ela, ela vem te picar por medo, todo animal que ataca, é por medo, muitos cachorros nervosos, que ela fala, o meu cachorro está brigando, com a outra cachorra, algum motivo tem, porque aquilo está passando, com os animais, eu falo muito para as pessoas, façam água com salmoura, joguem todos os ralos na sua casa, joguem todos os ralos dos canilos, limpa os cantos, o cachorro, o que vocês podem fazer, é pegar aqueles banhos, que vem de mesmo seco, de um lugar que vocês confiam, banho de sete ervas, é bom para vocês, darem passar, porque ele fica com energia negativa, entendeu, aquela energia para tirar, até o sal, o sal grosso, é a energia melhor que tem, porque dentro do canil, vocês podem estar fazendo uma roda, com o sal grosso, e deixar de um dia para o outro, aquilo vai absorver, toda a energia negativa, que às vezes vocês, que são protetores, brigam dentro de casa, o dinheiro não vem, vocês falam, pô, eu ajudo tantos outros, e falta dinheiro para mim, isso não pode acontecer, então vocês tem que estar tirando a energia, daqueles cachorros, que vocês estão socorrendo, a melhor coisa, que eu faço com meus gatos, e cachorros lá, duas vezes, também já passei dificuldade, não tinha dinheiro, eu dava azeite, que minha mãe sempre ensinou, dar azeite para o gato, dava três vezes ao dia, o gatinho botava no mal, inclusive o nosso gato, esquecia tanto o gato em casa, não é mãe? Chitara. A Chitara. Não dá diarreia? Não dá diarreia, porque você perde a vitória, não é você, o azeite puro não dá diarreia, pelo contrário, ele limpa, você pode ver mesmo a gente passando mal, se você tomar uma colher de azeite, você começa a melhorar, você começa a passar bem, as minhas terapias também, começam com o ônibus, eu começo com... e quando você fala, eu vou saber que fala uma coisa, a Valéria, eu sou testemunha, porque a Valéria me falou, eu não pertenço a uma hônica nenhuma, eu simplesmente comecei a criar cachorro, começou a aparecer cachorro, aí começou a aparecer gato na minha casa, aqui tem uma veterinária, que já castrou meus gatos, meus, porque depois viraram meus, e agora três dias, deixar no outro gatinho cheio de inverno, e não sai lá em casa, aí o que eu vou fazer? Você vem da veterinária? Entende? Agora, eu sou testemunha, porque a Valéria falou de tudo, a Cleusa, olha, as portas do céu, estão abertas para a Cleusa, desculpe, ela já está no céu, ela já está lá, porque a Cleusa é uma dedicação, ai gente, desculpe minha emoção, é uma dedicação, que só quem conhece pode falar, eu faz muito tempo, já faz anos, eu comecei a ajudar um pouco, lá o Vila Latas, mas depois com oito gatos, aliás, com oito cachorro, depois dos gatos, aí eu me tive mais condições, mas a minha admiração pelo Vila Latas, é muito grande, é muito grande, aí desculpe, gente, não, imagina, gente, a gente tem que se unir mais, porque, olha, não é todo mundo que quer fazer terapia para animar, gente, que nem eu, eu quero fazer, as ONGs eu procuro ir uma vez por semana, porque eu já trabalho, ó, além de, vocês perguntam, qual é a profissão do Wagner? Do lar, sou eu que alimento essa mulher, sou eu que cuido dos cachorros, dos gatos, faço tudo lá, porque, sou eu que cuido da TV, porque a gente é unido, na verdade, um casamento, ou um animal que você tem na sua casa, é parceria, você tem um cachorro dentro da sua casa, que é seu parceiro, é seu amigo, é aquele que te ajuda, é aquele cachorro que quando você vê, de repente, ele é o maior reikiano, gente, que tem na sua vida, é o gato, porque ele sobe em cima do seu peito, e começa a passar com as unhas, começa a ronar, quem diz que aquele ronar dele, não é uma prece que ele está fazendo para você, às vezes o gato volta duas, três, quatro vezes, na mesma família, porque ela foi escolhida, para resgatar, porque, muitas, muitas vezes a gente passa, vê aquele gatinho na rua, pensa que não está abandonado, e está abandonado, Você queria fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pontuação importante, como médica veterinária, que é importante a gente se unir, para que a gente fomente políticas públicas, para a castração, agora, abriu aqui, uma vitória, porque o número é exponencial, principalmente de gatos, que tem policios, então é muito importante, ter políticas públicas para a castração, e aí a gente vai diminuir, além de conseguir cuidar, com os que já tem, conseguir diminuir, que esses animais continuem procriando, porque é todo mundo, quem gosta de gato, um, dois, dez, então é importante a gente se unir também, nesse sentido, ou criar isso, nesse vídeo, é que nem a gente com a terapia, por exemplo, você é veterinária, você também é veterinária, a pessoa leva um gato, e fala, ele caiu, ele não sei o que, mas você não sabe, se ela jogou o gato, você não sabe o que ela fez, então você faz a sua parte, depois ela vem e fala assim, nossa, você não cuidou bem do meu gato, e não melhorou, mas é a própria energia da pessoa, pra isso, gente, que eu venho trabalhando, cada dia me especializando mais, pra vocês imaginarem, eu faço a terapia com música pra animais, eu faço a terapia com morbolites, eu faço a terapia com cristais, com ervas, porque a erva não é cara, você pode estar tratando o animal, com rei, com água, a água, eu trato os animais com água, o que aconteceu? Eu estava em Ubatumba, aí eu recebi uma energia, falando pra mim, você vai, veio as baleias, que eu vejo, senti os roupinhos, falando, você vai cuidar dos animais, com água do mar, então, o animal que chega machucado, eu cicatrizo com água do mar, você vai lavando, vai passando, vai tirando aquela energia, com água do mar, então você vai receber uma canalização, as cores, você faz uma cromoterapia, que você ajuda, você entende, você se entende melhor que eu, ele não enxerga como a gente, mas o vermelho, é uma coisa muito forte pra ele, é tipo, que nem aqui, fica aqui, você pode ver que eu estou aqui, e estou pra cá, é a mesma coisa que ele sente, dessa luz está no olho dele, é a mesma coisa que sente o animal, trabalha também, com a energia, de mesa, trabalha com o Pedro, trabalha com mesa dos acturianos, a mesa dos acturianos, é uma mesa que trabalha, com a energia da pessoa, porque você tem que trabalhar, com a energia do dono, pra melhorar o animal, eu imagino vocês, que são veterinários, vocês são protetores, quantas cargas tem dentro da casa de vocês, dentro do consultório, porque o dono chega lá, não é o coitado do animal, que está na rua, não é o coitado do animal, que vocês estão comendo, mas a energia que ele traz, então, eu me propus, totalmente, a trabalhar nessa casa, com os animais, e venho cada dia, olha, eu faço, magnify healing, a força da energia, também das cores, eu trabalho com, tetra healing, porque a gente faz, do o o o o o o, de falando com o criador, e passando pro dono, pra passar pro gato, porque, gente, é absurdo, que você vê isso por aí, em São Paulo, cada lugar que vocês passam, tem um animal abandonado, em Budazard, onde eu morava, agora eu não moro, lá tem bastante homem, mas tem muito cachorro abandonado, pra vocês imaginarem a praça, lá tem várias barraquinhas de feira, cada feirante tem seu cachorro, então ele chega, joga a sua barraca, o cachorro já vem, lá, graças a Deus, nesse ponto, os moradores se uniram, lógico que ninguém consegue vencer, tanto que teve um país, que eles tinham 100 mil gatos, 100 mil animais, eles, houve uma coisa, isso foi no passado, que mataram 50% dos bichos, quando fizeram, como é que é o nome que faz? Na China? Que faz o nome de todos, que pega a população, gente, o nome? Censo. Censo. Vocês podem ver que tinha 100 mil gatos, 50 mil pessoas, eles pegaram, diminuíram 50. quando eles foram fazer o Censo, depois de 3 meses, tinha o triplo, aí que saiu a lei, que eu lembro agora, 220 parece, que é proibido, sacrifico-se de animais, não pode mais, porque era feito, mas ainda estava ocorrendo, mas não pode, porque eu saio pela lei, não pode, tem uma lei que fala sobre isso. Amor, fala com você, melhora a frequência, energética do animal com as ervas e com os cristais na agulha deles. Explica pra ele daqui, que é rapidinho e fácil. a frequência que ela quer dizer é na água, gente, a frequência o que que é? Pra tirar a frequência do dor. O que que significa? É vocês, a erva, é vocês realmente colocar do ladinho uma muda, ou vocês simplesmente colocar na água um pouco de bolo pro animal, porque aquilo limpa o estômago dele. tem muitos animais que estão sofrendo por causa das dores. Os outros falam gato, mia demais, o cachorro late a noite inteira, mas ninguém sabe a dor que está passando no animal. Então, a abrinha, vocês colocam um pouquinho de bolo, já colocam uma folha só, a erva cidreira, uma gota só, uma folha só, erva doce pra acalmar, tá? A abruda, só pra cortar, é de um lado, não pode colocar dentro da água. O cristal dentro da água. O cristal, vocês podem usar, cristal de quartzo, quando for na casa de vocês, se vocês tiverem muita água, se tiverem muito cachorro, o cristal limpa, a água purifica, e vai purificar o cachorro por um tempo. Na água. Na água. Na água. É que é assim, o cristal, esse que ele está mostrando, tem que ser de quartzo, quando você coloca na água, você faz um floral, porque você pega toda a refração do sol, que tem todas as frequências de luz. Então, essa água vai acalmar o bichinho. Entendeu? Aí tem que ser o cristal de quartzo. Aí, se você quiser tirar a energia negativa, porque o cachorro está tentado, está muito louco, você pode pegar a turmalina negra, colocar dentro, por um dia, e no dia seguinte, você tira a turmalina negra, porque ela também chega o momento que ela fica tóxica, e aí o cachorrinho vai bebendo aquela água até acabar. Eu aconselho mais colocar a turmalina negra, não mais dentro da água, porque eu vim com medo que alguma já vem tóxica. então eu aconselho é colocar do lado. É turmalina negra, até para a gente mesmo, ela corta. Ela corta toda a energia. Como que eu quis ser um terapeuta dos animais? Gente, de tanto que eu sofrer, inclusive eu queria que a Karen largasse seu bar, pode desligar essa palestra. Aí todo mundo está louco aqui. Não, não pode deixar. Eu queria que você viesse aqui e falasse o que aconteceu com o Gael, para você contar o que aconteceu com o Gael. que ela vai explicar para vocês, gente, como que ela cuidou do outro cachorro que a gente tem. Ela é uma esposa terapia autorística também. Ela trabalha com... Quando eu atendo o cachorro, ela atende o dono. É assim. bom, eu moro no Noruqui e lá tem uma comunidade, favela, que chama Paraisópolis. E aí tinha uma moça que ela é... Ela mora no prédio próximo à favela que ela cuida dos peixinhos da favela. Ela não tem onde. Ela simplesmente cuida. E um dia eu estava indo fazer boxe, saindo do meu carro e esqueci a chave da casa e do carro dentro do meu espaço só para ter aquela porta que tranca por fora. Dancei. Eu tinha um secretário com o Piro, ele me criei, ele me disse, você está chegando aqui que horas? Porque eu estou de um roupa de academia e... Enfim. O Piro chegou, antes dele chegar tinha uma moça passando com um cachorro na rua. E aí, pela primeira vez na vida, eu fiz uma telepatia com um cachorro e o cachorro foi pronto para mentir a minha ajuda que eu vou morrer. E aí, eu fui para a moça e falei, o que o seu cachorro tem? Ela, olha, eu não maltrato ele não. Eu dou comidinha, eu estou levando ele no hospital agora de veterinário que é lá embaixo. Aí, eu falei, nossa, caraca, realmente, eu me comuniquei com o animalzinho. Aí, eu falei, olha, o hospitalzinho fechou, mas eu posso te levar lá na FAAP, que é no meu parque, no meu carro, mas tem que esperar para o Piro chegar e a gente vai. Enfim, nós fomos, levamos o Bob e o Bob foi tratado porque a USP naquele momento eu não tinha dinheiro. Aí, eu paguei, eu paguei um monte de coisa para o cachorrinho. Nessa história, a mocinha que cuida desses cachorros, ela me ligou agradecendo e pediu para fazer voações. Aí, a gente fez uma palestra no Galati que doou ações para ela doar para esses bichinhos porque é caro. A mocinha estava me explicando que ela era vendedora de loja, o salário dela era bem restrito e que ela gastava tudo com esses bichinhos porque ela via o maltrato. E ela me contou a história de um grudo grande que a dona abandonou na favela. A dona atual da casa e o cachorro queria ficar próximo de onde ele morava, a dona da casa era um usuário de craque e batia nele. Até que esse cachorro foi atropelado e ficou agonizando por três dias com a pata quebrada. Quando ela me contou isso, me tocou tão forte que eu comecei a chorar. Eu não podia ter esse cachorro comigo. Primeiro que eu estava separada dele fui morar no meu espaço acampada e estava com a minha vira-lata que sempre mora lá e tomei os dois gatinhos. Eu falei, bom, traz ele aqui. Aí ela trouxe e o fundo era a coisa mais linda. Aí eu comprei um lencinho para ele, fui andar no shopping e todo mundo muito tardinho. Nossa, ele é bom porque ele nunca recebeu tanto amor. Tem um shopping lá perto que recebe cachorrinho. E aí eu voltei com ele e minha filha veio e ela olhou, mas o cachorro era assim, ele dava essa ai, mãe, eu vou ficar com ele. Enfim, pegou o cachorro, ficou três meses com o cachorro e aí o cachorro, cinco da manhã começava a buivar e ela mora em prédio. O pai é médico e aí o pai falou, meu, devolve com a sua mãe, né? Sua mãe só, uma confusão, né? Coisa de ver mais. Só que nisso, gente, a gente voltou e eu fui para casa com mais três cachorros e mais dois gatos. Aí ela trouxe o cachorro de volta, só que o cachorro. Era velhinho, é velhinho mesmo, não enxerga, não escuta e rabugente. Quem que vai querer? Com a pata quebrada. Ou seja, eu não quero amputar. Os veterinários falam, eles têm que amputar porque senão começa a dar probleminha na coluna. E eu morro de dor. E ele está comigo lá e foi uma luta, assim. Então, eu imagino o que vocês passam aqui de estresse emocional, de ver essa judieira e de não ter esse aconchego para vocês poderem ter uma energia extra, né? E aí eu sugiro que vocês se unam, façam eventos com qualquer artista ou qualquer outra coisa que atraiam pessoas para ter doações e arrecadar coisas para vocês se organizarem mais e poderem depois comprar um terreiro, um sítio para fazer realmente um hotelzinho. Eu já tenho os vira lá, tá, né? É, tem lá os homens, tem lá nem a sede não é própria, mas a pessoa deixou-lhe usando. Até quando, mas está lá, é um lote. Bom, tá aí a historinha do Gael. Parabéns. Ele chama Gael, de Mikael, do Anjo Mikael. Gente, agora vocês falam assim, por que que você vê isso no animal? Gente, eu converso com o animal. Eu tenho a clarividência que é conversar com os animais e vejo o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Eu sinto você preocupado, amigo. Você mesmo. Eu. É. E você? Você cuida de animais? Você é protetor? Tem dois animais em casa. O que que você tem? Um Pudo, né? E uma... Uma Fox. Nossa, quem manda em casa é o Pudo, né? Porque o Pudo é o cachorro que ele... Não, na verdade é a Fox. A Fox manda? A Temia, né? Ela que manda. Mas não tem jeito, é a mulher que manda em casa. É a Temia, né? É a gente. Gente em casa lá, tem um cachorro, tem um Hot Valley, gente, ele parece um bebê, porque até a gatinha que chegou agora está mandando dele. Chegou uma gatinha, agora está mandando. Bom, gente, essa é... Você, Wagner? Wagner. Uma vez eu estava no sete, no meu sete no meio, frequente, e perguntei para a pessoa assim, muitas vezes em dias de chuva, às vezes eu estou com o meu carro lá para o lado da ONG, ou enfim, indo fazer uma visita, levando uma ação, não paro. E nesses dias, não sei o que acontece com as pessoas, elas estão dentro de casa, aquela chuva, o frio, elas estão lá cozinhando, sai aquela fumaça e você olha aquele animal, está lá preso, muitas vezes sem casinha, tomando aquela chuva, e é só que eu falei, olhar de sofrimento, e eles conseguem ver. Aí eu estava no sete no meio, e falei, se alguém pudesse me explicar, por que isso acontecia, se essa pessoa sebar aquele mal, aí no sete no meio, a pessoa que me respondeu, falou, a pessoa pode estar com a energia do bem, do mal. se ela está impregnada, da energia ruim, ela precisa alimentar essa energia, essa energia ela sopra, porque ela precisa ser alimentada, então aquele, o alimento é aquela tristeza, aquela coisa que ela vê na janela, porque ela está vendo. E normalmente, senhoras de idade, tem essa coisa estranha, porque eu reparei muitas, muitas vezes, que as senhorinhas, que todo mundo fala, que gracinha, minha vozinha, são essas que não deixam os cachorros, entrar quando está vindo lá na casa, ou tem aquela coisa de maldade, de sai para lá cachorro, vai para lá, xinga, e nesse dia de chuva, ela está vendo, e não deixa o cachorro entrar, e não vai lá alimentar, e não sai, inclusive não é sem acerto. Eu consigo te responder, o que acontece? O filho abandonou, o filho abandonou ela, os netos não vão ver, então ela fica com aquele negócio, é lindinho o meu cachorro, mandar com ele bonitinho. Ao mesmo tempo, o que acontece? Ela fica com raiva de não ir, e para ela, ah, vamos pegar aquele cachorro, eu não vou sair com ele, talvez falta, é preguiça, às vezes, ou às vezes, a energia negativa, que a gente fala, que tem que limpar dela, está no cachorro também. O que acontece? Ela vai pegar o cachorro, ele quer morder, porque ele simplesmente, está se protegendo dela. É, está derrubendo o que ela está. Derrubendo aquele que está absorvendo. Mas e esse quadro de sofrimento, que a família toda está vendo, são coliventes, são coliventes. Olha só, olha o que acontece, eles vão tentar tirar, a mãe vai brigar com eles, vai tentar virar, a sobra vai brigar com eles, então ele fala, pô, eu vou mexer com a minha mãe, porque o cachorro está lá, eu estou com dó. A pessoa vai lá, com um prato de comida, a mãe vai e chuta, porque é que nem vocês, vão socorrer o cachorro. A mulher está lá judiando o cachorro, mas ela não quer dar. Aí vocês são obrigados, esse objeto de que ela quer se sentir prazer em uma sacração. Eu acho compensado. É satanismo. Às vezes, a gente tem uma amiga, Dona Vilma, que ela tem 80 anos, e aí ela tinha uma Rottweiler, e uma, esqueci o nome daquela toda grandona, não é uma Rottweiler, enfim, Pitbull, e dois gatinhos. Aí ela convidou a gente para ir juntar na casa dela, a casa dela fudia, cocô e xixi. Aí ela falou, ó gente, desculpa, eu não tenho mais idade para ficar limpando toda hora. Então, às vezes, a idade também dificulta ela poder se movimentar. Mas só para os cachorros dela, ela estava bem cuidada. É, não, ela estava bem. Não fala assim, é um quarto bem, bem deplorável mesmo. Não, mas tem gente que sente prazer de ver o cachorro sofrendo. Isso. E ver o cachorro, a mulher, o que significa dela. É a energia dela mesmo, do que ela tem, ele está revoltada, e desconta no que? Desconta no animal. Que nem você vê hoje, um animal é a mesma coisa de um filho. Quantos pais, quantas mães, peguem judia dos filhos. Você vê cara absurdo na internet. E essa lei do retorno? Existe? Existe. E a gente no final das contas, a gente fala, mas não demora tanto. Não, não demora nada. Não demora nada. Ó, posso falar uma coisa pra você? Eu falo, às vezes, até por alguém que já foi embora. Tem pessoas que fazem mal pra pessoa de 1,70m, quando faleceu, tinha menos, faleceu uma criança de 12, 12 anos, porque ela vem, além do retorno. Porque o que ela está fazendo pro animal, é o que o filho está fazendo por ela, é o que a própria família está fazendo pra ela. Porque tudo que você faz pro animal, você recebe. eu quando era jovem, eu lembro até hoje, o Ted, era um cachorro que eu tinha, eu cheguei em casa, tinha brigado com uma paquera, cheguei lá brigando com ele, chutando ele, aí ele começou a chorar, olhar pra mim, até hoje, eu nunca esqueço daquele choro. Então, nós não somos perfeitos, eu também não sou perfeito. Então, eu lembro daquele choro. Eu chego na minha casa, às vezes ela fala, você não está dando atenção pros cachorros, porque, gente, é muita coisa, é mulher, é casa, é TV, é cliente, eu atendo cliente. Na parte da manhã, atendo os experts que vão lá, eu faço a TV que é espiritualista, que é levando o cliente. O que vocês estão falando aqui, gente, é o mundo inteiro vai ver. A gente pega Portugal, Itália, França, tudo que vocês perguntaram, tudo que está acontecendo aqui, a gente vai estar passando com as pessoas. O Viral Ar, o Brasil vai estar sabendo disso. A dona que vocês acabaram de falar vai estar sabendo disso. O que você perguntou como veterinária, você também, o mundo vai estar sabendo. Então, eu dependo de vocês pra estar indo pra frente, divulgando essa terapia. Porque a terapia é pra ajudar os animais. E ajudar as pessoas. Porque você tem que começar, por exemplo, se eu vejo uma escola assim, eu vou direto na dona. E tem que ir conversando, é muito difícil. Porque ela não quer escutar. Porque a partir de certa idade, ela volta a ser criança de novo. Então, rebelde, não quer saber de nada. Pra ela é um brinquedo. Tem muitas pessoas que o cachorro é um brinquedo. É aquele brinquedinho que ela acha bonitinho, sai com ele bonitinho, mas quando chega em casa, ela larga lá. No meio do cocô, xixi, acha que é só colocar jornal, colocar comida, e acabou. Falar bonitinho. E não é assim. Acho que a gente tem que amar mais. Vocês falam, pô, mas eu tô fazendo e ninguém valoriza. Gente, não importa o que vocês fazem, ele também. Você falou da lei. Importante que você esteja bem. Nunca vai faltar dinheiro na sua casa porque você tá ajudando o próximo. Tá? E se faltar alguma coisa, faltar alguma comida, gente, você não tem arroz, come feijão. Minha mãe sempre falou. Aonde come um, come dez. Aonde come vinte, come trinta. E é assim também dos animais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Queria saber quais chakras que os animais tentam usar. Eles têm os sete chakras normal. Normal. Tá na coluna, na cabeça, na coluna. Sim, tem. Inclusive, tem um chakra aqui, gente, que pode ver que o animal, às vezes, ele faz cada coisa que vocês não imaginam. Você fala, pô, mas o que acontece com ele, que o cara parece que está falando comigo. Ele sabe que eu estou triste, ele está me carinhando. Ao mesmo tempo, você vê que o cachorro, às vezes, está com uma dorzinha no ouvido. Gente, não é por nada. É porque ele absorve que você está brigando, que você está sentindo aquela energia dele. Eu e minha esposa, o que acontece com a gente? A gente tem uma iorca, a Yumi. Quando a gente começa a brigar um pouco, ela começa a ruinar. começa a latir demais. A gente tem um hot valley que você chega nele e dá um beijo. Ele vem te dar um beijo. Daqui a pouco, ele é mais dócil do que um gato, gente. Parece que o gato em casa é o hot valley. Só que o nosso gato provoca erro. Aí, esses dias teve, inclusive, o hot valley pegou, ele na mão para brincar, e ela apavorou, pensando que ele estava... Aí, ele apertou o gato, fez um negocinho na... Mas, graças a Deus, não foi nada, o pãozinho está pronto de novo, está brigando com ele do novo. É pela força dele, não fez por maldade. Foi, se o que fosse matar, matava. Só que o hospital mais caro do Brasil está do lado do meu espaço. Então, só para eu mostrar para o veterinário que foi R$ 700,00. E que era mulher. Mas, a gente ia deixar o gato lá, estava soltando, e saindo da boca. eu fui para o mais barato, para o extremo. eu não esqueci o nome que era no campo limpo. Aí, foi um monte de injeção. Eu estava dirigindo, só para eu pegar e ganhar assim na mão, no meu braço. Doar, eu fui até de cavalo, eu esqueci o nome, é o mais caro. Não, não precisa dar propaganda, isso é caro. Ninguém quer saber isso, sabe o que é propaganda. Mas, a gente quer salvar. Eu não vou perguntar, eu vou contar. Eu tenho um consultório de psicologia, né? Certo. E, de repente, acho que ano passado, apareceu uma gatinha lá, com uma goleirinha. E ela fica por, lá, era toda preta e o olhinho é verde. E aí, um dia, eu abri a minha sala, ela entrou correndo. E eu falei, vou deixar, ela ficou por lá. Agora, ela já veio, algumas vezes, ela lia na porta, eu abro, ela sobe no cliente que está lá, ou ela está chegando no final de um atendimento, esperando o outro cliente, e trata dos clientes. Ela tem tratado de alguns. por que que eu falo de tratado? Porque a primeira pergunta se o cliente quer que permita que ela entre. E aí, quando permitem, ela entra, ela sobe na pessoa, ela massageia a pessoa. Um dia, tinha um menino lá, e ficou até assim, que eu não tenho muito contato, mas ele acreditou em mim. Eu falei, ela vem te tratar. Ele acreditou em mim, ela mexeu, mexeu. depois que ela trabalha nas pessoas, ela vai para o lado, ela se lampe, 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 como se ela estivesse limpando, e ela fica no chão, geralmente, para se limpar. Depois, ela sobe numa cadeira, numa almofada, e dorme. Então, toda vez que ela entra, ela ia na minha porta, eu sei que ela veio tratar de alguém. Eu sei disso. Nossa, qualquer... Para passar para o cliente, muitas vezes, eles não entendem isso. Mas a maioria permite, já está com essa abertura de entender que realmente o gatinho, ele tem gatinhos massagistas, tem gatinho terapeuta, o gatinho preto diz que ele tem o poder de limpar magias, até mesmo magias negras, né? Então, depois que eu li sobre isso, eu comecei a permitir essa gatinha a fazer o tratamento que ela vai fazer lá. É muito legal isso. Por exemplo, nós temos a Ká, que ela sumiu tem mais ou menos 15 dias. Por quê? Eu falei para a minha esposa, ela vai dar uma sumida porque ela não está aguentando, ela está precisando andar um pouco mais na terra e a gente adotou a Chitara, que é outra gatinha preta. Essa gata, ela ia em cima dos clientes, que nem você estava falando, e fica no colo da minha esposa. Agora chegou a Chitara, que ela fica atrás da cadeira, na Karen, e em cima da mesa dos lacturianos, o touro não fica em cima, deitado em cima, não deixa trabalhar, com o pêndulo, e ele está lá no lugar. Ele está pendulado, está assim, para o que ele está fazendo? Direto. Não é lindo. Fazendo o tratamento junto. O animal, na verdade, gente, é um ser, ele vem te ajudar e te ajudar em fazer. Inclusive, eu aqui no meio do monte de protetores aqui, eu falei aqui para o meu amigo que eu estou querendo pegar uma galopsita para levar, porque eu quero cuidar de idosos também. Então, a Clarinha, que é minha parceira, ela faz a Petzen, gente, vou mandar para vocês o programa. Eu peguei o telefone todo mundo para mandar, porque é muito interessante a cachorrinha, fica lá, gosta de gente, ela levanta a cabecinha para olhar e faz assim, ela fica. Ela é apresentadora. Tem coisas dela, que é muito lindo. Lá tem a York, tem os gatos também, estão tudo junto. Então, o que acontece, gente, essa Clarinha, ela não pode ver a gente brigando, ela vê, no cliente, nas pessoas, ela quer dançar. Ela dá risada, ela caiu dois dentinhos na frente, que ela está velhinha já, então ela dá um sorriso, você vê ela assim, sorrindo, dois dentinhos, não tem o dente no meio. Então, ela fica naquela felicidade, e até me emociona falar dela, gente, porque ela passou comigo com dificuldades difíceis, eu já dormi dentro de carro, eu tinha a loja de celular, eu larguei tudo, gente. eu tenho um espaço na Paulista, eu não vou lá, vou fazer quatro meses, para cuidar dos pets, para cuidar da minha mulher, também, me deu a oportunidade de ter uma TV, tudo para a gente ser parceiros. E eu levei meus animais todos para lá, quando eu fui morar com ela, eu falei, olha, eu tenho três filhos de duas pernas, e tenho mais quatro de quatro, pode ir, pode, então ela me comprou com a bagagem inteira. E cada dia, eu quero levar mais, e eu vi também, que eu estava falando para vocês, eu quero levar uma loja de cita para São Paulo, que diz que é mais barato, e mais assim, para quê? Porque quando cuidar dos idosos, com os idosos brincar, a minha cachorrinha, eu levo ela para brincar com os idosos, porque a felicidade de não ter, o que você estava falando, de não ter um filho, não ter um parente, ela fica feliz de ter um animalzinho brincando com ela. Então, isso ajuda muito. Você passou por aqui pelo CCZ lá dentro? Não entrei. Você vai entrar? Vou. Por favor, deixa essa, sabe, sempre que você puder, ativar. Gente, eu deixo para vocês é luz, é amor, é felicidade, porque a gente tem que amar mais a gente, gente, não é por nada, mas é um lugarão de vocês que tem PET. Para mim, é a felicidade a gente estar junto nisso. Olha, eu achei interessante a ideia que vocês deram de fazer eventos para arrecadar as coisas. O mês de abril, eu fiz um evento, eu chamei duas curadoras, não, são duas amigas que são curadoras. Elas fazem um trabalho de cura magnífico e elas vieram. Tinha 225 pessoas para elas atenderam. Elas atenderam da uma, gratuito, da uma da tarde aos onze e meia da noite. Como eu precisei comprar passagem de avião, uma, trazer tudo, eu fui pedindo para cada pessoa que se inscrevia uma doação em dinheiro que eu ia doar para uma tal de mapã, que eu fui no supermercado e vi eles precisando desde material de limpeza. Eu falei, mas como assim, né? O negócio deve estar muito feio. Liguei, perguntei, eles estavam, eles pediam e davam os veterinários, porque não tem os veterinários, sei lá, não fazem. Eu até fui no veterinário para conseguir uma de olho para ela, uma ofital, caríssima, não tinha vaga, era só para não sei quantos dias. Então, assim, tudo muito difícil eu percebi. E eles estavam sem, sem quase nada. E aí, essa verba que eu juntei, que graças a Deus, olha como que é. Uma pessoa chegou para mim e falou, Regina, vou comprar as duas passagens de ida e volta com meus pontos e o dinheiro você pode deixar para essa mafã. Eu comprei desde cobertores medicamentos de farmácia, medicamentos veterinários e duas veterinárias me ajudaram a comprar no preço de custo porque elas têm loja, não é veterinário, dona de pet. Eles não têm veterinários que são voluntários. É uma luta grande, ela não tem comprometimento da sociedade, dos veterinários, dos donos de loja. Eu fui numa loja, sabe quanto que é de desconto para a mafã? Eu perguntei. Eu estava comprando na época, 5%. 5%. O que é isso, gente? Dando dinheiro ali à vista. Então, assim, a dificuldade e o que nós podemos fazer para ajudar essas ondas. O que cada um pode fazer? Eu sei que a maioria é protetora, eu não sou. Eu sou só uma pessoa que via aquele cartaz da mafã no mercado pedindo um carrinho pequenininho, algo com uma açãozinha desse tamanhinho, sabe? A pessoa entra lá, gasta mil reais, mas deixa um saquinho desse tamanho. Tudo bem, está ajudando. Mas, assim, eu fiquei compadecida daquilo. E com esse evento eu fiz. Então, essa ideia que vocês deram, porque também eu acho assim, como ajudar? Tem que ter isso também, né? Você vai ajudar a Benzena, você vai cuidar disso aqui hoje. E se tivesse outros, Dorinho, Campo Grande, para ir nas ONGs, fazer esse trabalho num período que fosse, mas não tem. Então, assim, o que a gente pode fazer? Cada evento, também juntar coisas para os animais, porque, por exemplo, é sempre alimento não perecível, é dinheiro para acessar, não só quebrar isso, ok? E os animais vão ficando. Olha, aqui hoje vai, juntou, olha, que bacana. vai dar para algum cara isso aqui, né? Então, então eu acho assim, fazer dos artistas, os artistas se reúnem às vezes para conseguir brinquedo no Natal, pode fazer um monte para as crianças novas, pode fazer isso. Então, tem que aproveitar e estar tendo um evento, vocês, cuidadores, sabem, estar tendo um evento, vão lá, para lá, mas esse evento também pede um tal coisa para os animaizinhos, eu acho que a gente tem que começar a mexer também com isso, não ficar só esperando do político, mudança de sistema, porque isso aí é complicado, não, porque a gente não tem que lutar por isso, mas cada um pode fazer uma coisa. Eu vou te falar o que aconteceu em Araras, Araras, a gente foi convidado com o Pet Zen, aí a minha esposa tem uma equipe, equipe galáctica, que é a equipe do espaço holístico dela, galáctica, e a gente foi para lá. Eu e ela fomos sem ganhar nada, eu atendi 170 pessoas no sábado, atendi 150 no domingo, 35 cachorros no domingo juntos, e só não atendi mais porque não riu mais cachorro. Fazendo o rei, explica aquele... Fazendo o rei, eu trabalho com o rei estelar também, o rei estelar é para... Eu alinhei o chaco de todo mundo e alinhei o chaco de todos os animais. Isso foi arrecadado graças a Michele... Como é que é o nome da Michele? É... Carpus, Carpus. Bom, a Michele de Araras, ela chamou a gente e a gente, eu e minha esposa, a gente está aqui, a gente não é rico, mas se vocês fizerem um evento, se quiser que venham aqui eu e ela, porque é caro a gente vir para cá também, mas a gente vem aí e pode trazer os animais e pedir a ração que a gente faz no atendimento aí que eu faço e despede. A gente vai ter oito módulos que a gente vai estar ensinando para os veterinários e para quem quiser aprender também, tá? Claro, mas uma coisa que pode ajudar muito, é... Fala aí, notícia, o Anderson, o Wilson, eles... Tem um casal que todos os domingos eles estão na construção. Sempre que a minha quer falar que está ouvindo, vai estar gravado aqui. É muito bom. A gente vai colocar na TV Galáctica. Tem um casal, eles estão na construção, não sei se vocês já viram, um ônibus, e a senhora, ela fica pintando. Ela é uma pintora, mas ela pinta também canalizando, tem vários seres, vocês vão ver que não são humanos que ela pinta. E os quadros, ela não vende por dinheiro, ela vende sim por alimentos que elas doam para vários locais. tem um lugar que elas doam que fazem alimentos para moradores de rua e assim por diante. Então, o que ele está sugerindo é um domingo ou um dia ela pintar e trocar os quadros, porque assim, os quadros, eles valem, por exemplo, cinco cestas básicas. Ela dá o valor. então, ela vender os quadros e trocar pelo que as ONGs estão precisando. Se é remédio, se é ração, se é cobertor, que nem eu, eu dei essa ajuda lá para uma panela. Eu não, todo mundo que dou. Eu só fui a mentora, vamos dizer assim. Tem vários artistas que pintam lá, ao vivo, lá tem música ao vivo, então vocês podem fazer um ponto de coleta lá e lá eles servem o café da manhã agirando o grácio, né? Então, eu acho que é uma boa, né? Nessa organização de vocês, vocês sim, fazer esse ponto de coleta, tem música ao vivo, café da manhã, entendeu? Então, organizar alguma coisa, né? Mas também fiturada. O que é a turma? O que é a turma? O que é o turma? O turma, o turma. Perto do parque já. Perto do parque? Perto do parque. Então, o lugar dos cachorros exercidos? Sim, sim. Ali? Cidade do Natal, por ali. Mas, mas, Se vocês quiserem fazer isso, fala com o Luan aqui, tem o meu telefone, a gente agenda e faz esse dia para vocês. Gente, é uma pergunta. Eu gostaria. Fui vendo os gatos lá, na minha casa, uma noite chuvosa, uma sexta-feira, aquela chuva que Deus mandava, apareceu um gatinho lá no fundo. Eu dei um pé de mangueira alto lá e eles estivemando esse pé de mangueira. Aí ele ficou a noite toda meando, no dia seguinte eu tentando tirar ele do conselheiro, ele ficou a noite toda meando, aí no dia seguinte meando, aí atrás eu chamei os bom dedos e tirava um gatinho, um gatinho preto. Essa gatinha preta, eu não tinha experiência com gato, só com cachorro, teve cria. E aí essa determinada, ele estava aqui, que depois castrou a gatinha. Agora, o que eu queria te perguntar, dessa gatinha vieram quatro gatinhos, dois pretinhos, conclusão, eu tenho quatro gatinhos pretos em casa, dois pretos e brancos que vieram da igreja que eu sou vizinha, tenho uma misticinha assim à mesa e agora, dois dias atrás, apareceu na ciência. Mas eu não deixo os gatos entrarem em casa porque eu tenho um couturzinho e uma fox paulicinha que fica mais dentro de casa. E quanto é meu problema também, aí eu tenho mais dois cachorros que ficam, aí lá tem ele preso, fica o outro lá, conclusão, eu tenho oito cachorros, mas eu não consigo, eu sou sozinha e não consigo dar aquele atendimento a eles que eu gostaria de sair deles, esse negócio de pisar na grama, pisar na terra e tal. E aí, o que eu faço com meus gatinhos? Deixo o gatinho entrar em casa? Não deixo? O que eu faço? Não deixo entrar em casa. Não deixo entrar em casa por enquanto, sabe por quê? Isso vai mexer um pouco com a energia da sua casa, porque já está acostumada, os dois cachorros, talvez você deixando entrar dentro de casa, vai ter briga entre os dois cachorros, vai começar a ficar... Até que não, até que os dois se dão bem. Não, mas vão começar a ficar do ciúme dos gatos. Então, um vai começar a atacar o outro. Deixa com o carro. Deixa com o carro mesmo, né? O time que está vencendo, não se mexe. Outra coisa, em janeiro eu tive uma cachorrinha que ela ficou desenganada. Certo. Falando em negócios de veterinários, e eu levava numa clínica, que eu estou devendo até hoje, eu estou devendo 4 mil reais na clínica de uma cachorra que eu achei na rua. Certo. Agora, aquele negócio lá, eu vou pagar 100 reais por mês, porque eu não consigo mais. Mais perto da minha casa, eu descobri uma veterinária que tratou dessa minha cachorra, e o tratamento foi super caráter, super caráter. Certo. Então, o que eu acho? Eu acho que, de repente, a gente também tem que procurar lugares. E para mais pra gente. E a minha cachorrinha, olha, ela estava desenganada, nesse janeiro, passei chorando por causa dela. Vocês já viram que eu sou chorona, né? Mas, aí, eu rezava muito para São Francisco, e tinha mão assim na cabecinha dela. Não sei se é o correto. Mas, hoje, ela está uma graça, ela está bonitinha, está linda, e ela veio e parece que aqui na terra. É que você dá amor, quem dá amor, recebe amor, gente. Às vezes, a pessoa... Olha, eu trato de casar, e tem que falar assim, mas eu queria um rei na minha vida, eu queria uma rainha. Você tem que ser um rei para receber uma rainha. Você tem que ser um príncipe para receber uma princesa. Quando tu fala, mas não dá nada certo na minha vida, você está decretando isso. Você tem que dizer para uma pessoa que não tem clarividência, nem nada, uma pessoa totalmente comum, quando ela vai fazer um resgate, como ela se prepara para ir receber o animal, para entrar em contato com ele, para um animal que, às vezes, é medoso, para crescer... Sempre olhar nos olhos do animal. Sempre olhar nos olhos. Você olhar nos olhos, ele vai contar a sua vida. Todos nós somos médicos. Todos nós somos clarividência. Quando você vai pegar um animal, você vai sentir isso também, uma clarividência no seu coração. Quando você sente nas mãos, ou, de repente, você fala, não, meu amor, você está usando a parte que ela vai entender. Ela quer escutar uma palavra de carinho. E, no seu olhar, você vai estar falando para ela, eu estou aqui para te ajudar, e ela vai entender a sua telepatia, porque ela entende. É isso que eu ia falar. O cachorro, ele entende, ele sabe que pessoa de boi no branco. Sim, ele sabe. Ele vai perceber, ele entende. Se ele vê uma pessoa, porque eu conheço uma pessoa e sei que não gosta de animal, ele se manifesta diferente de outra pessoa. E eu não falo nada sobre o cachorro. Ele sabe. Ele entende. Quem é? Né? Quem disse que é que o cachorro não foi alguém no passado? Foi? Foi. Eu queria mais uma dica. Eu tenho uma gatinha. Inclusive, eu adotei, como vocês dizem, há uns três anos. E essa gatinha, ela veio com... Quando eu adotei, ela estava com o nariz parecendo que tinha um queimado, sabe? Sem pele. Certo. Com as pontinhas da orelha também. Estou bem traumatizada. Certo. Eu achei que ela se recuperaria daquilo. Mas não. Eu achei que ela ainda é traumatizada. Ela tem medo de tudo, de todos. Estão trabalhando, de tudo, de trovão. De tudo. Menos de mim. Acabou. Qualquer coisa. Ela tem medo da sombra dela, assim. Ela anda como se ela estivesse em um campo minado, assim, ó. Preocupada com tudo. E eu já tentei. Eu já tentei hate. Eu já tentei floral. É... Ah, mas sei lá. Você já tentou olhar no ouvidinho dela, se ela não está com dor de ouvido? E aquele barulho está incomodando ela? Ou se nessa que pegou aqui nela, ela não está com problema nos olhos também, de não enxergar? Que é o sentido do animal, é que nem a gente, o terceiro olho. Estou mentindo? Você que é veterinária, pode... É se ela não enxerga bem, ela pode ficar mais... Não, ela enxerga super bem. Não, ela tem veterinária... E se ela está escutando bem, se ela não está com dorzinha? Você olhou dentro da orelhinha dela, você não tem o seminho, é isso? Não tem também. Porque a minha... Então... E eu não sei... Então... Não é trauma. Não é trauma que não foi curada? Trauma dela. Vamos fazer uma regressão. Mas é isso. O que eu poderia fazer? Alguma erva, talvez... Sim. Tem alguma erva que você pode usar com ela? É a erva doce. Você pode estar colocando na água ou fazendo um chazinho para ela se acalmar mais. O que ela tem? O emocional dela. Então seria conversar mais com ela, procurar passear. No começo, muita gente fala assim, mas eu vou andar com um gato na coleira. Você vai. Porque mesmo filho, mesmo alguma coisa, eles não... Às vezes não querem sair de dentro de casa. Está acostumado tanto no videogame, que você chama ele para ir e não quer. A mesma coisa é um animalzinho. Você tem que acostumá-la mais com pessoas. E para acalmar ela bastante, seria bom com um orgonite. Porque o orgonite vai acalmando ela bastante. Oi? Isso eu não tentei ainda. Então, o orgonite resolve bastante. Vai acalmar ela totalmente. Porque o que vai fazer? Vai relaxar. Vai ancorar ela. Outra coisa, gente, que eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês. O que acaba com pulga? Sal grosso. O gato está lá onde ele dorme, o cachorro também. Coloca um pouco de sal grosso. O sal grosso vai matar. Além de matar as pulgas, mata os insetos dentro de casa também. Mas põe só. Você não tem a caminha? Você coloca do ladinho, onde dormem os gatos especialmente. Você pode, nessa época de frio, a gente... Corre de sal igual? Não. Você coloca mais ou menos umas 10 grãozinhos só. Só? Só e a pulga vai ali. A pulga vai ali e morre no sal. E não deixa procriar. Porque você pode passar o veneiro para a pulga. Mas uma que ficou lá, ela faz o melhor mil de novo. E o sal não deixa. É, o sal é para tudo. Não deixa cheiro. Quem tiver caninho e quiser fazer uma roda dentro do seu caninho de sal grosso, ali vai absorver todas as energias negativas. E também as pulgas. O sal não deixa. Além de tirar o cheiro do caninho, tudo, gente. Custa dois reais o sal grosso, né? Para caralhar ou não? Oi? Para caralhar ou não? Não, é que tem uma apresentadora que ela conhece um... Esse que controla a praga. E aí, uma época deu praga de baratinha, pulga, não sei o que. Ele falou pra ela, na casa dela que era velha. Aí ele falou, olha, você vai gastar muito dinheiro. Joga sal na casa inteira, na casa inteira. E aí, depois do dia seguinte, você vai e joga fora. Porque já matou tudo. Matou o vinho, matou tudo. Gente, a Karen vai estar dando um workshop amanhã, inclusive falando sobre o urborite. E lá, com o urborite na mão, quem quiser levar um animalzinho, quiser levar um animalzinho, eu faço uma hora lá pra você, pra melhorar. Ah, vai ser aonde, Walter? A gente vai fazer isso, perto do Brasil. Vai ser um hotel alquimista. Então, tem que ver se pode entrar. Na fã superna. Amanhã? Oito da manhã até meio-dia. Hotel alquimista, perto do hotel. Na fã superna. Não é, amor, que você vai estar lá, é a fã superna. Não pode entrar o gato? É, sobe na fã superna. Exatamente. Vai poder entrar o bichinho lá? Eu acho que sim, porque o salão é embaixo. O salão está diônico? Ah, não. E ali faz assim, pra tua gatinha na bonita fazer a radiônica, que vai fazer o atendimento. Porque vai ajudar a forar uma energia mais tonificada, né? Isso tem valor de que ponto que funciona. E aí o trauma vai saindo. Você tem que conversar no outro. Vocês estão fazendo esse evento? Tem que ir lá no colo. A gente tem que ver, né? A moça, você tem que fazer o animalzinho pra você tratar? Mas, por exemplo, quem quiser passar lá, é assim? É, aí precisa falar, eu volto e me ver isso aí. Olha, eu tenho que ver porque é um hotel, nós alugamos uma sala igual essa aqui. Não, eu tô falando pra passar primeiro comigo, por exemplo. Não, então, mas mesmo assim, vai estar acontecendo o workshop, não dá pra entrar lá. Aí, nós vamos ver um local, se dá pra eles estar lá, o Dorinho atendendo esses animaizinhos e a gente vai estar com o telefone de vocês, né? Então, vocês também, é bom que fiquem com o nosso, porque daí vocês ligam ou passam o WhatsApp perguntando, a gente pode ir de lugar, de horário, que deu o beijo pra vocês. Qual que é o WhatsApp? Qual que é o seu de contato? O meu é 99913. Eu tenho um cartãozinho aqui, gente. É, eu tenho um cartãozinho aqui. Eu tenho um cartãozinho aqui. É, não tem cartão meu. É, eu tenho um cartão dele. Vocês vão ter que falar comigo. 99913. 13397. Então, são duas pessoas que vão estar levando, né? É você? Sim, só que eu não tenho nada que eu vou levar, porque ela realmente é muito... Tá, mas qualquer coisa, eu quero ser linda no meu WhatsApp. Quem me ligar, eu respondo, tá? Recentemente, você me mandou. Mas eu só me tomo um metro, por exemplo. Ah, sim. Sim, porque eu nem sei que eles vão contestar, se me sentar, eu ainda tenho uma vez, eu não tenho um tempo, eu ajudo, eu não tenho esse assunto. Eu adotei ele, mas um outro gatinho, ele me pensava, uma vez, o outro, é, e se ele olhar assim, eu não enxergo a gente. E, sabe assim, ele não ia assim, só fica mais caminhando, né? Exato. E eu adotei, esse é o gatinho, que é um cinza, é um gatinho cinza, e eu adotei no ano passado, faltava três dias. Então, na verdade, já tinha se passado três dias, eu não vou saber o que ele fez no ano passado, e na segunda-feira, ele faleceu, nesse caso, nesse caso, no domingo, meu filho de 12 anos passou mal na igreja, com crise de falta de ar, também uma criança que nunca teve nada, ou que nada, com uma crise de falta de ar, no meu filho durante o corpo, eu socorri meu filho, fui pro ovo com meu filho, e durante a noite, do domingo, pra segunda, na madrugada, o meu filho, já no quarto dele mais afastado do meu, o meu filho disse que sentiu que algo trampou ele, e ele levantou no meio da noite, quando falta de ar, e ele falou assim pra mim, assim, que parece que algo chamou ele, e eu vi o meu gatinho chorando, e aí ele pegou e levantou, levantou o óculos roubado, ele falou assim, mãe, parece que algo tava me sufocando, e eu levantei, e aí ele levantou e escutou o meu gatinho dando um miado de socorro, um miado diferente, ele tava deitado, um tapete fica na porta do meu quarto, e ele levantou a patinha nele, rascou a patinha e enviou o miado de socorro, aí como eu não acordei, o meu filho, que tava no quarto mais longe, acordou, e aí ele falou assim, que que foi, valente? aí ele viu o meu filho, abriu os olhinhos bem amarelos, e ele falou, miado, 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 meu filho, aí meu filho pegou, baixou, pegou ele no copo, e falou assim, que que foi, que que foi? e ele, miado, miado, aí o meu filho, pegou, bateu na porta do meu quarto, até então eu não acordei, aí meu filho tentou, descobriu o que tava acontecendo com ele, e aí meu filho disse que, ele falou, que que foi, você tá com alguma coisa? e começou a caçar as coisas nele, e ele, miado, miado, como chama mãe, né, como se eu tivesse que não chama mãe, chama mãe, e aí meu filho falou assim, o que que tá acontecendo, valente? aí viu que tinha uma bola, que formou de um lado, e aí meu filho se apavorou, bateu na porta do meu quarto, com mais força, me chamou, eu acordei, falei, que que foi? e ele falou, mãe, vê o que que tá acontecendo com o valente, que acho que tá acontecendo uma coisa com ele, porque ele tá chorando, chorindo de socorro, e aí quando eu olhei, ele falou, mãe, eu vi essa bola nele, quando eu vi, eu olhei a bola, tava enorme a bola, e aí eu percebi, que que foi, valente, que que foi? e ele me abre, me abre, me abre para mim, me abre na bolinha, e eu botei a mão nessa bola, e comecei a orar, falei, se o senhor não é pra ele, porque eu amo ele, ele é bom, um filho pra mim, e aí eu comecei a botar a mão, e comecei a clamar, e pedir pra Deus, não levar ele, e o meu filho começou a chorar, e eu falei assim, vai tomar uma água, tá tudo bem, também a mãe vai cuidar dele, e eu fiquei cuidando dele, tomando a mão nele, o meu esposo acordou, aí falou assim, faz um reiki nele, né, só que na hora que você ficar nervosa, e aí eu falei assim, amor, já aconteceu alguma coisa com ele, e ele falou assim, não, faz o reiki nele, põe em prática o reiki, e aí eu comecei a fazer o reiki nele, a bola tava enorme, a bola de nua, de tamanho, eu vi, assim, eu não tirei foto, se não, não sei se iria, mas a bola tava enorme, a bola de nua, ficou mais ou menos desse tamanho, ele chorava muito, ele parou de chorar, ele ficou calminho, ele olhava pra mim, ele ficava bem pequeno me olhando, e eu falei pra ele assim, aguenta aqui, eu espero amanhecer o dia que a mamãe conseguiu falar com o veterinário, eu ligava o veterinário, me atendia, durante a madrugada, e eu comecei a pedir pra ele, aguenta o meu coração, vai, vai, me encerra, e a mamãe vai levar você pro socorro, ele foi das quatro às cinco da manhã, quietinho, mudo, como se fosse um ovelhinho, ele não reclamava, ele não chorava, eu peguei ele, botei ele aqui em mim, aí eu coloquei um desmantra pra ele no meu celular, eu fiquei tudo inteiro falando pra ele, não queria ficar tudo bem, eu tava com ele, não ia acontecer nada com ele, só que, aí sim, então, meu amigo, ele deu uma parada respiratória, e eu perdi ele, eu pedia pra ele, que eu queria ele comigo, mas ele, ele não resistiu, ele começou a agoniar, agoniar, e justamente, aí, o que que eu entendi nisso tudo, que algo ia levar o meu filho. Posso te falar uma coisa? Qual é a sua religião? Qual é a sua evangelha? Você teve um livramento, tá? Ele está bem, não se preocupam, porque, como eu disse, existem almas gêmeas, o gatinho vai te escolher. O meu gato, gente, sumiu 13 dias, o pãozinho, e eu achei ele, 13 dias depois, na porta da minha casa, onde só tem vizinho de todos os lados, sem os olhos, sem nada, e acabou com o gato, eu liguei pra ela, a gente tava separado, e chorava, aí ela falou, tá, vem com essas coisas, como é que é, eu falei, amor, mas eu até chamei ela de amor na hora, ela começou a ficar mais apavorada ainda, né, e a gente tava separado. E agora, o que tá acontecendo, o outro, que era isso, que era mais afastado, que não se aproximava muito de mim, né, que o outro era mais a minha intenção, ele tava fazendo tudo que o meu outro gato fazia, tudo, desde deitar na minha cama, de ir pro meu quarto, de ir pra minha sala de pé, deitar na minha maca, do jeitinho como, deitar... Você quer ir de volta? O filho foi embora? Ele volta daqui nove meses. Você pede pro teu Deus, né, o que você acredita, pede ele de volta, e ele vem pra você, e vem mesmo. Porque o Tomzinho voltou pra gente. Eu tô de um gatilho em casa, esse Tom. E o Tomzinho falou comigo, eu vou voltar, só que eu vou voltar melhor, porque ele tinha probleminha no pulmão, e ele não se desenvolveu. Eu vou voltar super bonitão, e quando uma amiga atua te ligar, o gatinho sou eu, tá bom? Tá bom. Aí a gente tava em Araras, a Marcela e Mi, que é uma aluna minha, falou assim, cá, tão doando esse gatinho na cobase. Quando eu fiz, era o Tom escrito, nossa, é ele. Vai lá e pega amanhã, em São Paulo. Aí ela me ligou, já levaram. Então vai vir. Aí a dona Vilma me ligou, você quer o gatinho? Tô desesperada no gatinho, tô indo aí buscar. Aí fui com ele, porque ele é o pai do Tomzinho. Aí o gato pulou nele, e ele falava, não é o Tomzinho, carinho, eu não quero. Eu falava, é o Tomzinho, ele não é. Aí eu catei o Tomzinho, e ele falou, ele não queria, ele ia dar esse gato. Aí a gente levou ele pro Galáctica, o Rote Valia reconheceu, a clarinha reconheceu. Falei, tá vendo, Valia? Ele voltou, é o mesmo superfície de centro, enfrenta o cachorro, liga com a gente e bufa a gente, que é a pior de coisa. Reconheci ele pelo nosso gato, é o meu irmão. E ele é a mesma coisa. Então chama, pede pra Deus, que você quer ir de volta, não fica chorando não. Porque ele tá encostadinho no outro gatinho, ele vai voltar. E outra coisa, agradeça a Deus. Porque olha, foi um filho, mas ficou aquele que tá ali, pra ajudar muito, um futuro maravilhoso, um futuro pra vocês. E hoje você tem que chorar de felicidade, falar assim, muito obrigado, Deus, pelo que você fez por mim. Porque hoje eu tenho meu filho aqui, ele vai me dar muito orgulho, vai estudar uma faculdade, se Deus quiser, quem sabe, vai ser um veterinário, vai ser uma terapia. Então eu vou te falar com o terapeuta, você precisa estar se limpando, quando você, por exemplo, lembra a sua técnica, se limpa também, especialmente quando vocês tomarem banho, a mesma coisa, vocês deixarem a água cair atrás, aqui nas asas de anjo, e pedir pra tirar as energias negativas de vocês. E limpa a casa também. E limpa a casa também, porque está uma energia parada lá dentro da sua casa. Especialmente no quarto, no quarto do seu filho, o que fazer? Gente, é simpatia, não tem a ver nada com a religião. É colocar um copo com sal grosso na porta. Espumou, é porque as energias estão entrando e não estão saindo. Entendeu? Sem água. Porque tem que espumar. Se você não está dormindo bem no seu quarto, então vamos lá, gente, colocar um quilo de sal grosso atrás da cabeça, isso não é um. Na cabeceira. Na cabeceira. E o outro nos pés, para que você tenha um sono tranquilo, seus filhos tenham um sono tranquilo, que você tanto bem, você vai passar a energia bem para os seus filhos, para os seus animais. Qual que veio desse lugar? Já foi o que lá na sala? Gatinha. É. A lua, né? Gatinha. Tem que dar muito que aparelha a energia. Aqui, você tem que ter mais tempo. Ela é uma estimação. Olha lá, pronto, aquela folha para você. Que legal. Que legal. É uma cara de legislação. É uma coisa que eles fizeram na música. Não é que tipo. Ah, não. Essa não é a luz. É a energia que dá uma negativa. É a sua casa. Não, não é a energia que dá uma negativa. Não, não é a energia que dá uma negativa. Então, pode deixar. E a gente olha de felicidade. Tá? Se precisar, vai voltar agora certo. Tem quanto? E vai voltar. Diz por dia, gente. Não chora mais. Não chora mais. E essa gás, ela é bem atendida. Ela não fica em casa. Ela vê que ela só aparece. Parece que ela é bem caminhada. Ela não tem contato com as pessoas. Quando ela vê um, ela foge. Certo. Aí, a senhora quer dar. Aí, eu senti meu coração de pegar. Mas eu queria saber como me aproximar dela. e eu tenho dois cachorros em casa, como fazer ela se adaptar na minha casa, e com criança também que eu tenho criança, só que ela é bem assim... Ela é de escolher como adaptar devagar, mas é isso que vocês entendem mais... Na minha casa, por exemplo, meu motivado, eu queria brincar com os gatos. Você não tem nada de IT, e nem os seus filhos tem nada de IT, né? O que é que é isso? Você não tem nada disso? Tem quatro cachorros? Eu sempre tive gato, cachorro é ruim, né? Não dá por aí que eu tô perguntando. Eu dei pra ela, porque ela tem dúvida por causa da criança, então tá vendo? Não, eu não tenho hora de chegar, claro, com os seus filhos, não. Eles são lindos, muito lindos, esses gatos. Então, vai te ajudar muito. Então assim, aí eu senti vontade de pegar ela, porque assim, a dona não quer, entendeu? Sabe? Eu quero dar forças pra mim, eu senti desejo pra ela. Você, faça, por exemplo, ó, você vai ter um gato. Você vê que você quer ter aquele gato e não dá pra se adaptar, você pode ser uma mãe adotiva, não sei se tem isso, né? Um marco em horário, né? Um marco em horário, você pode deixar e pegar final de semana, se você trabalha, tudo, pra ter final de semana tá junto. Tem tudo isso aqui, você tá no meio de família aqui, então você pode pegar ela, já que a sua amiga não quer, pegue. Se você pega os contatos do pessoal aqui, se você achar que não dá pra ficar com ela todo dia, mas fica de vez em quando, nós temos uma cachorra adotiva, tá? Que a gente pega ela pela semana. Se você pega ela pela semana, se você pega ela pela semana, se você pega ela pela semana. Se você pega ela pela semana, se você pega ela pra me aproximar dela e até ficar delicada. É sempre olhando o olho, como eu falei pra ela, passando amor, é que ela não tem amor, quando eu olhar pros seus olhos, seu olho brilha quando você fala dela, e ela vai ver seus olhos brilharem. E vai ter mais ainda, tá? Posso perguntar mais? Peraí, só um minutinho. Eu queria perguntar, é que eu tenho um gato que ele é muito agressivo. Ele demonstra que apanhou, que apanhou, bateram nele, Ele demonstra ser traumatizado, que tem medo de homem, principalmente, que tem muito medo. E ele, no começo, quando ele chegou, ele me atacava, mas era crítico que ele me atacava por medo. Ele me mordisse e já se jogava no chão, esperando que fosse apanhar. Só que ele melhorou, gente. Só que tem a gato da minha irmã, que ele não aceita de jeito nenhum. E a gente já tá um ouro, já morando no chão. Ó, o que que acontece? Não tem espaço pros dois. Você precisa arrumar um espaço pros dois. Que seja uma estante, um lugar pra ele andar, do que a casa tá apertada. E fazer um lugar pra ele e pra ela. O xixi dele tá incomodando ela, e o dela tá incomodando ao mesmo tempo. Então, você precisa unir o xixi. Que seja, colocar onde ela vai existir ele e inverter dentro da sua casa, pros dois começarem a se dar bem. Ele tá se sentindo com ciúme dela e ela com ciúme dele. E isso, normalmente, acontece muito. Porque ele é mágico, né? É castrado já? Já, obrigado. Então, o que que acontece? Tem outra casa com outro mágico? De repente, ele está defendendo de outro mágico ou ela de outra fêmea. Tudo isso você precisa ver o ao redor. Não. É o ao redor. Mas o outro apartamento do lado não tem? Não, tem. Não tem? Então, ele tá sentindo alguma coisa tá incomodando ele. Você precisa tá trocando as coisas de lugar. Outra coisa, gente, pra não pegar energia dentro de casa. Tá acontecendo na sua cama. Mude sua cama de lugar. Um tantinho pra cá, um tantinho pra lá. Os móveis sempre tem que tá mudando dentro de casa, gente. Pra não tá pegando energia negativa. Tá vendo? Tá. E uma coisa pra você... É de caso. Eu já peguei, por exemplo, alguns animais que eu tô na rua e quando eu vejo, além das dívidas estarem altíssimas, a... Você pode liberar a sua cabeça. Não, não, mas tem... Muda dívida já passou. Já, já, já. Vamos internar nesse caso. Mas tipo, eu tô vendo lá, que nem eu e minha sobrinha temos uma cadelinha, Eu tava quase tá terminal mesmo. Aí eu peguei, tirei da rua, dei água, bezei. Já que eu faço. Aí eu levei pra fazer uma eutanásia. Porque que nem a... A metade da área falou, Valéria, que não tem mais. Ela tá totalmente desidratada. Isso aqui, pra você resgatar ela, pra ela começar a... A voltar a respirar, já vai ser assim, ó. O protocolo de 700, 1200 e dali por diante. 2500. Ela falou isso aí pra você tentar fazer ela voltar a funcionar a pele. Porque tava... É quase um óbvio. Mas... E a eutanásia? Eu decidi pela eutanásia. Já aconteceu acho que umas 4 vezes sobre a eutanásia. Teve, tava assim, a maniz e tal. Daí o leve e tal. Gente... E é muito triste. Porque eu ainda acho assim, trazer pra eutanásia, vamos supor, não sei se dizer, é mais triste ainda. Porque é bem frio, alguma coisa assim que eu acho... Aí, no meu caso, eu prefiro ainda... Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Já respondi a sua pergunta. É, é isso que eu também acho. Aí, o que você acha? Eu... Como é que você acha? Ele vai gostar. Não, você não vai arrumar. Ele vai surgir na sua vida. Não procure. Porque a mãozinha dele tá sentindo falta dele, fica a casa inteira procurando ele. Não, então... Não procure. Não procure. De repente, vai aparecer. Se você procurar, não vai ser o gato. É uma briga que nem ela tava falando agora. Porque o outro procura. Chora atrás dele, anda a casa inteira atrás dele. Cuidado que ele já pode estar do seu lado, viu? Não, não. Eu vou fazer uma pergunta. É, os gatos aparecem porque pra mim apareceram. Não foi atrás de ninguém. É verdade que quando o gato, no meu caso, entra dentro da casa e vai procurando um quarto, ou alguma peça da casa, pra te dar a energia negativa... Isso! É verdade, né? Isso! Isso! Pode fazer alguma pergunta? Pode fazer. É... Pela minha própria observação, já é a resposta. Mas eu percebo que quando a coisa tá muito... Ou a gente tá passando um processo espiritual muito intenso, de limpeza, alguma coisa... Quando a gente tá comigo, pessoas também... Alguns gatos, eles somem ou morrem. Isso é porque eles receberam a carga e não deram conta de... E eles não morrem na casa, eles vão e morrem. Eles fogem. É, exatamente isso. Isso, eles fogem. Especialmente pessoas, sempre que nem você que não dorme direito, né? Tá preocupada, tá com a hora de madrugada, tá com a testa um pouco empurrada, porque se liga que você não tá muito bem de saúde, né? Tá um pouco agitada, que você tá... Eu tô muito agitada demais. Hã? Eu tô devido bem, agitada. Mas não é isso que lhe mostra pra mim. Você pode estar dormindo, mas o seu inconsciente não tá. Você dá pra muito preocupar. Isso é verdade. Tá bom? Tem que dormir com a cabeça fria. Gente, eu tinha loja de celular, tinha um monte de coisa, tinha um monte de cliente ligando comigo, era de celular. Decidi ter terapeuta, eu encosto minha cabeça. Às vezes fico preocupado, mas é com coisas que não é que nem antigamente. Hoje eu tenho paz. Porque a gente precisa ter paz. Tudo se resolve. Quem não deve nesse mundo? Bom, voltando então ao negócio da eutanásia. Então é isso. Esse drama da eutanásia, enfim, que eu acho que é muito triste. E tem um cachorro que teve uma vez que eu peguei. E quando eu peguei ele, ele me olhou e realmente esse não tinha jeito. Ele tava com sinomose. Enfim, a gente tentou, mas ela tava legal. Teve o último colapso dele, a gente pode esperar mais um. Uma coisa que você tem que decidir, você não decide. Você fala, meu, eu não sei mais. Isso se chama eutanásia, porque você tá tirando esse final de vida, enfim. Mas tem uma coisa que é assim, ó. Eu... Há um vira-lapas, enfim, as homens fizeram uma reunião e chamaram algumas pessoas. E eu conheci o doutor Francisco, que era o responsável pelas eutanásias aqui. E eu acho que eu não tenho tanta coisa de espiritualidade, nem nada. E eu não conhecia o doutor Francisco, nunca tinha visto. Sabia mais ou menos a história, não conhecia nada. E tive uma boa impressão com ele, porque ele se apresentou, me acompanhou até o carro. Só que quando eu olhava nele, eu vi um tanto de puro nele. Eu nunca tinha visto nada. Eu vi muito, muito, parece que isso tinha sido baleado. E eu fiquei muito assustada. E eu peguei depois... Ele foi pra vereador, o pessoal fez apoio. Ele tá na vereança, mas não tá. Realmente foi fazendo um trabalho melhor, enfim. Pra mim, né? Infelizmente. E eu tava conversando com outro doutor, o doutor André, que é o que faz tratamento de leishmaniose. Eu não sei se você conheceu ele. Eu sei. Então, ele é o nosso assim, é quem fala, meu Deus, não mata. Vamos tratar. Eu penso assim. Eu penso assim. Eu penso assim. Ele é fantástico. Brás. Assim, sabe? E a gente tava numa reunião em que esse doutor professor fez uma lei com a prefeitura de que o tratamento de leishmaniose seria reconhecido pelo CCZ somente usando o intemporâneo. Que é esse que o... Como é que fala? O Brasil, a saúde, deu o quê? Pra que a gente trate. Só que ele começa de 600 reais pra um cachorro de 10 quilos. Então, é quase impossível todo mundo poder fazer esse tratamento. Aí, nós fomos até a prefeitura, fomos até esse vereador pra falar sobre isso, que a gente não esperava que esse doutor pudesse retroagir nas mortes, fazendo um bem maior. Pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar, né? Curar um pouco essa questão de morte que ele é. Ele mesmo fala. Valéria, dezenove anos, eu nunca faltei. São oito horas. Cada oito horas fazendo entanase. Eu tenho um dedo torto de tanto fazer as injeções. Ele conta, né? Eu tô contando pra fazer mal pra ele, não. Ele conta pra todo mundo isso. Falou, eu tava guardando de máscara, já, pra ele ser CCZ. E ele agora ganhou e ainda vem com esse negócio. Aí, a gente foi lá, um tanto de gente. Reverteu-se. Doutor André conversou com esse vereador. Esse vereador voltou até o prefeito. Reverteu-se. Ele falou, não. Pode se tratar. Desde que esteja tratando e um veterinário reconheça. Então, reverteu. Aí, eu contei pro doutor André sobre isso que eu vi no doutor Francisco. E o doutor André falou, galera, isso aí são as mortes. Eu sou espírita. E isso aí, esses buracos que a gente vê perto dessa área do coração e tal. E eu assustei muito, porque até hoje eu não esqueci essa visão. Eu não sei de onde saber isso. Respondeu a resposta da nossa amiga que ela tem agora agora pouco. A minha cachorrinha, a gente precisa encerrar. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Eu sou vocês, tá? Muito obrigado. Eu gostei do cartão. Se você tiver mais alguma dúvida, você me chama no WhatsApp. Eu posso... O Wagner tá benzendo o CZZ daqui de Campo Grande. Eu posso deixar ali? Não, não. Deixar ali que eu já pego ele. Aqui vai indo, Wagner. Vamos guardar ela, né? Fiz uma palestra maravilhosa, gente. O pessoal daqui é maravilhoso. O pessoal da... Tem que se unir mais, né? Aqui a zoonose. Pode. Se quiser ir lá. Fica. Fica. Se quiser ir lá, você pode ir lá. Se quiser 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 ir lá. A gente vai dar um... Vai ter um curso pra... Pra cura. Terapia da pete. A gente vai fazer oito módulos. Mas vai trazer até aqui pra um grande... Aí a gente vai ver com a... Do Walter, né? Vocês... Eu posso seguir vocês no Facebook? Pode, pode. A gente tem uma TV online, né?